o conheceu aqui vai chamar o player e vai executar o editor aqui a ideia salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o arduinho vamos estar vendo o sisteminha de controle do nintendinho super nes phantom sis salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com essas aulinhas de eletrônica digital vou estar mostrando para vocês um programinha aqui vou colocar salve galerinha do botagem de bits é bem parecida com a contagem normal que a gente costuma utilizar e como que seria né a gente conta de zero até salve galerinha do youtube vamos estar fazendo aqui umas aulinhas de java não tem problema se eu estou mostrando uma forma diferente de estar declarando um vetor salve galerinha do youtube vamos estar mexendo aqui com a linguagem c novamente a gente vai estar nos seus próprios joguinhos aí nesse caso aqui é um review né joguinho que foi feito por uma programadora brasileira agora vou voltar e salve galerinha do youtube vamos continuar aqui o nosso joguinho de xadrez esse personagem mais pra frente espero que o pessoal tenha gostado aí a joia beleza valeu vou embora bom já aí é nosso logo aí funcionando por start é quase a mesma lógica né a perinha do YouTube vamos falar um pouquinho hoje sobre o hyperspin 1.4 vou mostrar como é que instala ele né o nosso pacman vamos tá prometendo só assim já tá já dá para jogar né dá para colocar um salve galerinha do YouTube com a linguagem C a linha do YouTube vamos continuar aqui com o Arduino e a gente vai tá mexendo com o monitor serial né é um sistema de terá aqui para o tipo de equipamento aí que esse tipo de sistema depois a gente vai falar sobre esse sistema neste caso belezinha vamos fazer um teste a gente observa que o motor ele vai diminuindo tô utilizando a galerinha dos jogos de programação vamos continuar aqui com o Arduino e a gente game over a gente vai tá agora eu vou fazer o mesmo Mega Drive o salve galerinha dos jogos de programação fazer o desenho aqui rapidinho eu coloquei muito tempo sim passando colocar letrês com anotações um código de cores a gente sabe galerinha dos jogos de programação vamos continuar aqui o nosso cubo tem que estar girando só arrumar o cubo aqui vou escolher jogar com dois dois players e ele vai exibir só precisa controlar um pontinho e belezinha animação minha nave vai embora né 9 não pode ser embaixo né não pode ser na linha do meio então a gente já encontrou funcionando aí o bônus e cada ele continua girando sendo lançado gostado aí a gente vai continuar o nosso joguinho usando o fluxograma né o que fica mais legal né eu fiz o jogo snake terminado com flash e aí o bichinho aí eu que inventei Pai Game, joguinhos e animações. Valeu! Cuidado aqui. O contador ficou bem maior, né? Tá, porque eu sou muito ruim. Salve, galerinha do YouTube. Vamos continuar aqui com o nosso joguinho Gradius. A gente deixou ele assim, né? Nosso cenário, nossos inimigos nos atacando. Salve, galerinha do YouTube. A gente pode colocar um somzinho, se quiser, né? Vai estar havendo um componente bem importante para os videogames dos anos 80. 9, 59, 59. Belezinha? Salve, galerinha do YouTube. Eu vou estar mostrando agora uma das demos do TV. Salve, galerinha do YouTube. Vamos continuar aqui com o Arduino. O Arduino para iniciantes. A gente vai fazer um semáforo de LED. Eu vou digitar aqui no Google. Fazer aqui só como um exemplo. Salve, galerinha do YouTube. Vamos continuar aqui com o Arduino. Vamos continuar aqui com o Arduino. Vai acabar uma hora, né? Funcionando. Muito simples. Doze. Se eu comprar mais que doze. Trocou a imagenzinha ali. Vou testar de novo. Salve, galerinha do YouTube. Vamos continuar aqui. Também deu sim. Já é, já é. Tá aí o nosso joguinho simulado aí. Salve, galerinha do YouTube. Vamos continuar aqui. Se tem gostado. Boa viagem para todo mundo aí. E quem gostou, dá um like. Valeu, galera. Tchau. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Do nosso vídeo. Do nosso painel. Vou criar. Já é, já é. Salve, galerinha. Todos coloridos. Simples, simples, né? Esse é um exemplo básico aí de orientação. A gente vai estar trabalhando bastante com isso agora. Para deixar os nossos códigos mais alegres. Ès. É. Basta ganham �ímulizando vídeos. Tchau. A gente vai dar umelas. Tá a vendo aí? Obrigado.